Música Já estamos de volta, foi bem rapidinho, já vi que tem recadinho no Instagram, eu leio daqui a pouco, viu? E você que ainda não mandou, é o tempo que você tem de mandar. Mas agora eu tenho um recado para vocês. Gente, vocês sabiam que uma em cada três crianças consomem mais gorduras do que o recomendado? É mamãe, precisa ficar ligada, mas ó, para te ajudar com isso existe o Ninho Levinho, o semi-desnatado de ninho com metade das gorduras e a mesma quantidade de proteínas e cálcio presentes no leite. Tudo isso mais um mix forte mais e claro, gostoso como sempre, uma opção para combater o sobrepeso e o colesterol alto. Quer experimentar? Então procure por Ninho Levinho na internet e descubra onde estão rolando as degustações. Ninho Levinho, forte e gostoso como sempre, com 50% menos gorduras. Olha, a internet é uma realidade no nosso dia a dia, inclusive na vida das crianças. Mas como que a gente pode proteger os nossos pequenos? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a publicitária e ela mexe com a rede social o tempo todo mesmo. Andréli Rocha, bom dia! Bom dia! Vamos lá, a gente sabe que no computador em si, na internet, tem como você bloquear algumas coisas para o teu filho não entrar, né? Aí tem as redes sociais, Facebook, Instagram, fora as outras, né? Que tem uma galera que fica usando por aí. Tem uma que eu gravo uns videozinhos com música, mule, sei lá. Eu não sei como fala, mas é musical, musical, né? Alguma coisa assim. E tem uma galera louca com isso, até YouTube. Crianças criando seu canal no YouTube para aparecer. E às vezes você não tem um pai e uma mãe ali ligado naquilo, ele pode mostrar a casa, pode mostrar a escola, pode mostrar a placa de um carro. E já foi. Nesses aplicativos, tem como a gente bloquear algumas coisas para a criança não fazer? Ó, a única forma de bloqueio que tem no caso são dos... é de visualização. No caso assim, o seu perfil pode ser ou bloqueado ou aberto. É a única forma que tem. Mas as crianças de hoje em dia, que eu falo assim, as crianças, os jovens, quase adolescentes, né? Eu tenho uma sobrinha de 10 anos. Eu perguntei para ela, Maria, o seu musical, ele é fechado? Ela falou, não. Porque eles querem audiência. Entendeu? Uma amiga minha estava comentando assim, ah, está aqui brigando com a minha filha, que é amiga da minha sobrinha, que ela está achando um absurdo que eu não deixo o musical dela ser aberto. Porque ela quer ter vários fãs, várias visualizações. Então assim, essa questão de audiência, sabe? As crianças não querem ter esse perfil fechado. Fechado. Entendi. Então, como a gente não tem como fazer isso, né? Ir lá e bloquear, não ser que fosse privado e eles não querem. E aí, qual o mecanismo então que eu posso fazer para proteger eles, gente? Uma, assim, eu pesquisei bastante sobre isso porque, de fato, a internet é terra sem dono, né? E as únicas formas que eu vi é a questão de dentro de casa. Certo. Os mecanismos da ferramenta não tem como. Não tem como. Não é bloqueado ou não é. Então, a questão é dentro de casa, né? Tipo, compartilhar da senha, estar sempre olhando, entendeu? A educação dentro de casa é de falar do ter cuidado, de estar realmente sempre ligado no que está colocando ou não. Mas ainda é bem perigoso porque, imagina, uma criança de 10 anos inocente não sabe, de fato, o que é perigoso e o que não é, né? O que eu posso postar, o que eu não posso, o que eu estou mostrando que pode... Léo, como é que você vê isso, né? Nessa questão, assim? Isso é um problema, né? Porque quando vem essa exposição, precisa haver uma supervisão. A André colocou perfeitamente. Os pais precisam supervisionar. E o que é supervisão? É passar no quarto e ver o que ele está fazendo? Não. É olhar o conteúdo, é observar o que ele está postando, acompanhar as postagens. E aí eu tenho alguns casos bem interessantes de adolescentes que falam assim, Ah, minha mãe é louca porque ela fica vigiando o meu Instagram, fica vigiando minhas redes sociais. Mas isso é o papel dos pais. Sim. Observar o que eles estão comentando. Porque pela falta de informação, muitas vezes, dos pais, o diálogo, por exemplo, a gente estava até conversando aqui do programa sobre essa questão do bullying, essa questão das fotos nudes, é exposto, isso cai na rede social, isso leva a uma situação, muitas vezes, de defraudações. E o próprio adolescente fica coagido, com medo, com vergonha. Isso vai ter várias repercussões. Então, a ferramenta em si, a André colocou perfeitamente, não tem muitos recursos. Certo. Então, quando vai vir o recurso da família, e aí os pais precisam assumir essa responsabilidade, não dá para dar autonomia completa para uma criança de 10, para um adolescente de 14 anos, porque eles não têm a dimensão da proporção das consequências, porque existem pessoas que entram e fazem contatos, se mostrando uma pessoa, um perfil, um personagem, e depois se revela de outra forma, como a gente já viu vários casos relacionados a isso. Então, de fato, os pais precisam supervisionar, acompanhar, ver o conteúdo, e em algumas situações, olha, precisa de fato bloquear, ficar proibido. Não deixar ter, né? Não permitir ter. Porque, na verdade, acho que as redes sociais, para se protegerem, elas colocam lá que eu lembro que tem que ser maior de 18 anos para abrir a conta, não é? Não. Hoje o Instagram e o Facebook, eles dão 13 anos. Ah, já baixou. Era na época do Orkut, né? Era de 18 anos. Era de 18 anos. E é uma idade mínima, mas você vê que hoje em dia, crianças... Mente lá a data de nascimento, não tem como comprovar. Sim, não há uma fiscalização para isso. E aí, por exemplo, os pais ausentes, pais negligentes, estilos de pais atributivos, que não são participativos nesse modelo, são muito permissivos. E essas crianças entram, postam, fazem vídeos, mostram a casa, mostram os interesses pessoais, falam o que estuda, o que faz. Então, assim, é uma linha muito tena essa questão de ser blogueiro. Sim. É muito delicada. Mostra o dia a dia. É o dia a dia, a questão do blogueiro, né? Você acorda, já está na rede, agora eu vou para a escola, depois eu vou almoçar, não sei aonde, e a tarde, então, assim, essa questão de querer a atenção, mas não ter a dimensão de onde isso vai chegar, né? Isso, pode levar, né? E, na verdade, a gente consegue ter, eu não sei também se eles fazem isso, um número dos usuários na questão por idade, assim, se realmente está aumentando o número de usuários, de crianças, né? Eu não tenho esse dado aqui... Exato. Exato. Mas o que eu estava pesquisando chega, assim, da faixa etária de 10 a 14 anos, eu não falo na rede, mas de 10 a 14 anos, uma pesquisa que fizeram em escolas do Brasil, tipo, 70% já tem rede social. Eu estava assistindo uma matéria antes do programa começar, que era falando sobre joguinhos, né? Que todo mundo, a maioria das pessoas jogam, tem os seus joguinhos no celular, que a faixa etária da galera que mais joga, dos 23 aos 34 anos, é a galera que mais está jogando, mas tem também a criançada que está ali, né? viciado e tal. E tem a galera que está montando os seus grupos no WhatsApp, né? E daí também começam a compartilhar um monte de coisa que não é legal estar compartilhando. No próprio jogo, você já consegue falar com as pessoas. Com as outras pessoas, não é? Tem um joguinho de RPG, assim, não é? Não, vários jogos, tipo futebol, tudo, você já consegue... Todos abrem um chatzinho. Conectado lá e jogando todo mundo. Você joga online, né? Então, no jogo online, você tem a oportunidade de conhecer pessoas do Japão, pessoas dos Estados Unidos, pessoas do próprio Brasil, e você começa a se comunicar com eles nessa rede online, né? E aí, essa pessoa do mal, que sabe que isso está ali, que essas pessoas estão vulneráveis, se aproveita desse momento, né? Sim, sim. E é nessa exposição. Tem uma série muito boa que fala sobre isso, que é Black Mirror, que ela traz uma crítica sobre isso, né? Tem um episódio especificamente que mostra um garoto que fica na internet, fica ali fazendo acesso à pornografia, e aí ele pede, solicita que tire uma foto dele. Ele tira, é gravado, e isso é jogado na rede social. E aí coloca uma pessoa, né? Do mal, vamos assim dizer, coloca, liga pra ele e diz, olha, se você não fizer tais, tais coisas, eu vou te expor, eu vou te colocar essas fotos na mídia. E é bem interessante, porque a crítica, aonde ele é, do que ele é capaz, aonde ele chega por causa disso. Entendi. Então, isso é uma situação que ocorre, essa falta de informação, principalmente essa falta de informação dos pais com os filhos. Então, ah, não vamos falar sobre sexo, não vamos falar sobre internet, tudo é permitido, tudo você pode fazer o que você quiser, a gente quer que você seja uma pessoa feliz, e a gente vai entrando nessa dimensão de que a busca da felicidade é ter permissividade e libertinagem, e a gente perde o conceito do que é liberdade. Sim. E entra numa série de complicações que pode envolver a identidade e a integridade e a integridade da pessoa, né? Hoje em dia, a gente tem mais ou menos quantas redes sociais? Não tenho noção. São muitas, né? São muitas, tipo, tem algumas que você pode entrar sem revelar quem você é, né? Tem essa de música, então assim, tem até direcionada para crianças, tem vários assim. Tem vários. Está crescendo mesmo, né? As pessoas estão deixando realmente de se relacionar aqui no pessoal para estar no virtual, né? No virtual. Tá, então se a gente consegue deixar para as mães que estão em casa assistindo, mães e pais que estão nos assistindo, entre, vamos colocar as mais conhecidas, né? As mais a criança usando, sempre com a supervisão, não abrindo mão. Eu não diria assim, teria uma mais tranquila. Eu acho que a proporção é igual para todos. Eu acho que a questão é, esteja presente. Sempre, né? Você não vai chegar assim para o seu filho de 10, 11 anos, onde todos os amigos vão falar, ah, você não vai participar. Entendeu? Ele vai acabar entrando escondido ou não, mas participe, faça parte disso. Entendeu? Eu acho que a questão de criar uma empatia com o filho, mostrar que você sabe, que você está por dentro, até que você também tem uma rede de 10, é ficar por dentro da situação. Eu acho que isso gera confiança. Certo, fica mais fácil, né? Entre o seu filho e você, no caso, ou até, ele vai ficar tão confiante que ele vai deixar o Instagram dele aberto para que você olhe, entendeu? Compartilhar das senhas. Eu acho que é essa a questão. Não é questão, tipo, da rede para o seu filho. Enfim, eu acho que de casa, do filho, para a rede, né? Para as redes. Até porque as redes estão aí, de uma certa forma, eu acredito que é para ajudar. Eu acho, né? Eu acho que é uma coisa boa. Tudo é da forma que a gente usa e para usar tem que ter educação e educação vem dos pais, né? Exatamente. É dessa forma que funciona. Obrigada, mas o outro bloco vai ser esse bate-papo que é também gostoso, né? Esse pingue-pong gostoso aqui. Então, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Na volta, eu vou ler o seu recadinho e a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. Então, não sai daí que a gente volta já, já.